Nós celebramos com muita alegria, por todas as conquistas ao longo dessas décadas todas, são várias gerações de pessoas que passaram pela universidade e construíram essa grande instituição, mas comemoramos também conscientes de todos os desafios que temos pela frente, especialmente considerando que somos uma instituição na Amazônia, que vive um momento de muitos grandes desafios, grandes problemas a serem enfrentados, para garantir um desenvolvimento com sustentabilidade, com inclusão, com qualidade de vida para a sua população e com conservação do seu bioma. Então, a universidade tem um papel importante nesse processo, nós temos consciência disso, portanto, temos muitos avanços ainda a buscar nesse nosso futuro próximo. Nós fizemos apenas uma divulgação nas mídias, na data do aniversário da universidade, e mantemos aqui no Centro de Eventos Benedito Nunes um registro desse tempo da nossa universidade. E estamos, assim, olhando para este momento como um momento de trabalho para que a universidade continue tendo toda essa importância que ela tem, alcançando patamares cada vez mais elevados de qualidade. Nós temos hoje um grande reconhecimento nacional e internacional, e precisamos zelar por isso que nós já conquistamos, mas ir adiante. Eu diria que há um grande desafio regional que diz respeito a esse enraizamento cada vez maior da nossa universidade, na realidade amazônica, na realidade da sociedade amazônica, um comprometimento cada vez maior com a resolução dos problemas enfrentados pelas populações amazônicas, não apenas oferecendo oportunidades de formação, mas produzindo conhecimento, em que as universidades estão sendo provocadas a oferecer uma formação que é cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais voltada para competências que envolvem a capacidade de lidar com os grandes problemas do mundo contemporâneo, nós temos que buscar chegar a maior número de municípios, alcançar parcelas cada vez maiores da população. A região amazônica, e em particular o estado do Pará, tem indicadores educacionais que estão entre os piores do Brasil. O Brasil já tem uma taxa de acesso à educação superior que é muito inferior à taxa de acesso dos países desenvolvidos, mas a Amazônia em particular tem uma taxa que é ainda mais baixa, então nós precisamos expandir as oportunidades de formação na educação superior na nossa região. Os nossos problemas são muito particulares da realidade amazônica e nós não teremos capacidade de construir um futuro para a Amazônia sem ciência. Todo mundo fala no aproveitamento sustentável das nossas riquezas. O primeiro passo é conhecer, nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem 10% da biodiversidade amazônica. Como é que nós vamos tirar proveito dessa biodiversidade? Então, a pesquisa, a ciência é uma segunda frente fundamental. E uma terceira é, a sociedade tem a sua organização também, você tem movimentos sociais, você tem as associações de povos tradicionais, você tem organizações não governamentais que lidam no dia a dia com os problemas que fazem o cotidiano da população. Então, é indispensável que a universidade interaja com esses setores organizados da nossa sociedade para compreender mais completamente as necessidades e se apropriar do conhecimento disponível para que ela possa dar uma contribuição mais avançada. A COP30, ela será um momento muito especial de se discutir a Amazônia, do ponto de vista do que ela representa para o clima global, mas também do que é possível fazer em favor dos povos da Amazônia. Então, a universidade tem um papel fundamental porque ela é a instituição que mais conhece, do ponto de vista científico, que mais produz conhecimento sobre essa realidade. Mas nós estamos nos preparando de um modo especial que vai ser muito importante. A Universidade Federal do Pará, um ano antes da COP30, sediará a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nós teremos aqui dentro do campus da UFPA todas as grandes lideranças científicas do Brasil. Uma reunião com a expectativa de um público de 15 mil pessoas e que vai ser um grande evento preparatório da comunidade científica nacional para a intervenção na COP. Vai acontecer em julho do ano que vem, aqui no campus do Guamá. Isso é importante porque o momento da comunidade científica se preparar vai acontecer dentro da Amazônia, dentro da UFPA. Então, nós temos esta possibilidade de dar o tom, de chamar a atenção para o que nós entendemos que são os grandes problemas da Amazônia e para o que nós entendemos que precisa ser uma agenda nacional em favor da Amazônia. Então, é muito importante que esteja acontecendo antes da COP e dentro da UFPA, porque será uma grande oportunidade para que a comunidade científica da Amazônia faça uma intervenção firme neste debate sobre o que deve ser a agenda nacional, inclusive a agenda científica nacional com respeito à Amazônia. Você sabe que nós vimos de reduções orçamentárias desde 2016. O orçamento de 2023 ainda é um orçamento proposto pelo governo passado. Então, nós tivemos um pequeno complemento apenas, mas nós não voltamos ainda para o patamar de financiamento anterior a essa crise. Então, hoje os investimentos ainda são limitados. Você tem visto nos últimos anos a universidade está presente em todos os rankings internacionais. Todos que elencam as melhores universidades do mundo. A Universidade Federal do Pará está lá. Então, a universidade não é só um conjunto de salas de aula. Ela tem vários equipamentos a serviço da população. Por exemplo, ela tem dois hospitais universitários que atendem a população exclusivamente pelo Sistema Único de Salude. Nós temos campos em 12 municípios. Temos, além desses 12 campos, nós temos polos ou unidades em funcionamento em parceria com prefeituras. De modo que, ao todo, nós estamos presentes em 76 municípios quaraenses. Há 76 municípios onde, se você chegar hoje, você vai encontrar uma atividade da Universidade Federal do Pará em andamento. e a universidade, você vai encontrar uma atividade da Universidade Federal do Pará. E aí Tchau.